O corpo de bombeiros foi acionado por volta das 10 horas da noite dessa terça-feira. As informações repassadas davam conta de que uma casa na cidade de Santa Cruz de Minas teria pegado fogo. A residência fica na Avenida Ministro Gabriel Passos. No momento do incêndio, Lázaro Rocha, de 30 anos, estava dentro do imóvel. Ele é o principal suspeito de ter provocado a situação. Ele chegou perto de mim hoje e falou que ia colocar fogo na casa e que não ia deixar a casa para ninguém. Mais cedo, Lázaro estava sentado neste local e teria avisado para alguns vizinhos e para a irmã que iria atear fogo na própria casa. Não falou motivo e disse que estava cansado da vida que leva. Lázaro foi então a um poço de combustíveis aqui próximo de sua casa e comprou gasolina. Na chegada, ele cumpriu o que havia falado. Eu estava dormindo já, o telefone tocou, aí na mesma hora eu saí da minha casa, eu moro lá na Rosa Mística, eu vim aqui hoje. Assustada, né? Estou assustada, eu estou com as minhas pernas bambas até agora. Eu estava na minha casa lá, de repente chegou um rapaz, ô Bidu, vai lá que o seu irmão colocou fogo na casa. Aí de repente cheguei aqui do mesmo jeito, todo mundo estava arrebentando a porta, janela. Aí eu falei assim, não adianta gente, por esse fogo que estava aí, eu como irmão já tinha dado ele como morto. Aí graças a Deus eu retornei à minha casa para pegar algum pertence lá que eu tinha que colocar. No momento que eu cheguei aqui, já estava com ele aqui, sentado aqui e já estava queimado. Lázaro faz tratamento psiquiátrico e toma remédio controlado. Há dias ele já vinha fazendo ameaças de atear fogo na própria casa. Toda vez que ele ameaça, ele não cumpre. Hoje ele ameaçou e cumpriu, botou fogo na casa dele. A casa dele era uma casa boa, ele tinha assim um conforto, uma pessoa que tinha um conforto por estudar no APAI. Para a família, depois que o irmão começou a namorar, os problemas começaram a aparecer. Ela entrou na vida dele, aí fez ele brigar com os irmãos todos, até então ele estava morando na casa dela. Lázaro foi encaminhado à UPA com queimaduras nas pernas e segue internado.